Como o setor que fatura perto de R$ 24 bilhões passou 2023, quais principais áreas avançaram ou retraíram? E o que esperar para o próximo ano? É o que vamos saber no programa Santa Inovação, que está começando agora, aqui na TVA. O ano parece ter sido o da inteligência artificial aplicada às mais diferentes áreas. Também tivemos várias inovações em saúde e percebemos novamente a necessidade de formação de pessoas para as vagas em tecnologia, desde empresas que desenvolvem serviços até para atuação na indústria. Afinal, que balanço podemos fazer de 2023 e o que vai ser tendência para o próximo ano? Para falar sobre os temas, o Santa Inovação recebe aqui em nosso estúdio o Alexandre Souza, ele que é analista de negócios do Sebrae Santa Catarina e gestor do projeto Startup SC, é organizador do Startup Summit, entre outros projetos que participa. Mais uma vez, muito bem-vindo você que já participou aqui do nosso programa ao Santa Inovação. Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui com vocês novamente. Com certeza, com certeza. E recebendo aqui também o Diego Brits Ramos, ele que é vice-presidente de relacionamento da Associação Catarinense de Tecnologia, a CATE, é engenheiro elétrico empresário e também CEO da Teutec Solutions, mais uma vez. Muito bem-vindo aqui ao Santa Inovação. Obrigado, Felipe. A última vez que conversamos foi na pandemia online. É um prazer enorme estar aqui agora. Primeira vez presencialmente. Primeira vez presencialmente. É isso aí. Começar com o Alexandre, então, para falar aí da questão das startups, né, Alexandre, que é um assunto que você domina bastante. Em termos de investimentos nessa área de crescimento, qual é o balanço que é possível fazer aí em Santa Catarina? Então, né, esse está sendo um ano bem complexo, né, para as startups, né, para essas empresas que são, na grande maioria, empresas de base tecnológica, né. A gente... não foi um estouro de bolha que aconteceu, obviamente, mas foi toda uma retração que aconteceu ali em 2022, né. O mercado de startup, de investimento em startup, estava num crescimento muito grande, né. 2019, 2020, com a pandemia, o mercado cresceu muito. 2021, o crescimento continuou. Os números que nós temos, né, em investimento em startups no Brasil, por fontes, né, tem entidades que fazem essas medições, né, do número de empresas que são investidas no Brasil. Foi em torno de 10 bilhões de reais em investimento em startups em 2021. 2021, né, e isso já tinha sido o dobro do que tinha sido feito em 2020. E, em 2022, houve uma queda de 50%, onde o investimento foi de 5 bilhões de reais, e esse ano ainda diminuiu mais ainda, né, a gente estava no primeiro semestre em torno de 3 bilhões de investimentos em startups. A gente está vindo agora, começando a ver a luz no fim do túnel, vamos dizer assim, né. Então, isso tudo aconteceu, obviamente, porque o mercado cresceu muito, né, depois da pandemia. Houveram investimentos com valuation, né, ou seja, com a empresa sendo avaliada muito, com valor muito grande de mercado. Então, a gente fala que foi um pequeno estúdio de bolha que aconteceu, né, porque o mercado estava um pouco descontrolado, estavam tendo muito, as startups, principalmente, estavam recebendo muito investimentos, né, muito, às vezes, com valores fora do, vamos dizer assim, da realidade, né. E, obviamente, em algum momento ia se acontecer, como aconteceu em 2000, 2008, 2012, agora aconteceu novamente. Então, é sempre bom para dar aquela limpada geral, vamos dizer assim, nas startups que realmente são só para pegar dinheiro e focar agora um pouco mais no break-even, em trabalhar melhor o dinheiro que ela recebeu no crescimento mais moderado, porque se falava muito em crescimento acelerado, queimando muito caixa. E agora a gente começa a ter uma nova realidade. Então, 2023 ainda foi um ano negativo o investimento comparado com a restração. A gente começou a ter uma movimentação agora no segundo semestre, começou a voltar o número de investimentos a melhorar um pouquinho mais, mas ainda fora, bem abaixo do que o próprio mercado espera, né. Então, assim, tem muita startup inovadora, o mercado é muito grande, a gente tem um déficit muito grande de investidores anjos, por exemplo, no Brasil, o déficit é gigantesco comparado com outros ecossistemas. Então, e os especialistas aí, as análises que são feitas, a gente já começa a ter um crescimento novamente a partir de 2025. Ainda 2024, ainda não vai ser próximo do que foi em 2021. É claro que, como falei, é bom, de certo modo, essa limpada geral para voltar a ter esses investimentos, mas com certeza impacta bastante no setor de tecnologia, né. Porque startups para poder crescer e escalar, né. Quando a gente fala de startup, a gente fala de crescimento e escalabilidade. Então, é esse o grande diferencial de uma startup e de uma empresa normal. Então, assim, é ela poder crescer. Obviamente, para ela poder crescer, ela precisa de investimento, né. Porque a empresa, ela consegue, por conta própria, até um par parte, que a gente fala no bootstrapping, né, que é com investimento próprio. Mas, a partir do momento que ela precisa realmente crescer, tipo, 5%, 6% por mês, né. Então, a gente está falando de crescimento realmente muito acelerado, em torno de 20%, 30% por ano o crescimento. Obviamente, ela precisa de recursos, de investimento de investidores. E sem esses investidores, esse crescimento não acontece, a empresa fica estagnada e startup estagnada tende a fechar, né. Então, a gente precisa que os investidores, os fundos de vento de capital, comecem novamente a investir. Só que eles estão realmente agora num momento de retração, aguardando, né. Com os juros altos no mundo todo, né. Não faz muito sentido... Analisando o cenário. Exatamente, né. O que que acontece? Você tem dinheiro, renda fixa ali, dando um bom retorno pra ti. Pra que que eu vou investir num risco muito grande, que é investir em startups? Então, normalmente, os anjos e os fundos de vento de capital, eles fazem essa análise. Ele segura o dinheiro e coloca o recurso dele onde ele pode ter um resultado melhor, com menos risco possível. E aí, as startups ficam a ver navios nesse momento, né. Então, é aguardar, né, que os juros realmente baixem, tá começando a baixar em nível mundial, né. E voltem a esses fundos, esses anjos, a investir novamente nas startups. Acho que a gente tá esperando nesse momento agora. 2023, essa foi a realidade, né. E 2024, pelas previsões que estão aí, ainda continua, é uma transição ainda, né. Então, a gente vai aguardar um pouco ainda, mas, obviamente, o setor cresce, né. O setor continua crescendo, né, o número de startups continua a crescer. A gente teve muito projeto inovador aparecendo no nosso ecossistema brasileiro, aqui em Santa Catarina, mas, obviamente, tanto que esse ano, por exemplo, a gente não teve, foram um unicórnio, né. Enquanto em 2021, a gente teve 14 unicórnios nascendo no Brasil, praticamente, em 2022 foram dois ou três, e esse ano foi um, né. Então, assim, mostra... Pra quem não acompanha sempre aqui o programa de tecnologia, o unicórnio, empresa com valor de um bilhão, né. Isso, exatamente, né. O unicórnio são startups, principalmente, onde o valor de mercado dela é acima de um bilhão de dólares, né. Então, pra se chegar nesse valuation, obviamente, tem rodadas de investimento. E o que não aconteceu nos últimos dois anos, principalmente, em 2022 e 2023. Então, o número de unicórnios, né, no Brasil, ele diminuiu. A gente voltou a ser... O unicórnio voltou a ser exatamente o que era, que eram animais místicos, vamos dizer assim, que pouco se vê. É que em 2021 apareceu tanto unicórnio, vamos dizer assim, mas, tá, então não é tão místico assim, tem arrodo, né. E agora a gente voltou a uma realidade. Perfeito. A gente estava falando mais de startups aqui, né, Diego? Mas startups também tem na área de tecnologia e Santa Catarina tem esse destaque quando fala em empresas do setor de tecnologia, né. A gente tem como mensurar qual que é o tamanho desse setor aqui no Estado? Sim. Bom, o setor de tecnologia em Santa Catarina já existe há praticamente quatro décadas, né. Então, a gente está falando de startups, como o Alexandre bem colocou aqui, que são empresas que nasceram na última década, empresas que nasceram já no mundo digital, mas também temos as empresas mais estabelecidas que nasceram lá na década de 80, década de 90. Então, o tamanho do setor em Santa Catarina hoje é cerca de 22 mil empresas, tá, em todas as regiões do Estado, com faturamento de aproximadamente 24 bilhões de reais, o que dá em torno de 6% do PIB de Santa Catarina já vem do setor de tecnologia, o que é muito expressivo, comparado com outros estados da federação, que fica entre 2% a 3%. Então, a gente chega mais perto de países mais desenvolvidos, como os próprios Estados Unidos, como você pega lá das 10 maiores empresas americanas, possivelmente 6, 7 são de tecnologia. Esses dados são de 2021, Felipe, a gente não apurou ainda os dados de 2022. Possivelmente vai ter um impacto em função de tudo que o Alexandre colocou, principalmente pela questão dos juros altos. Os juros altos, na verdade, impactam toda a economia e não seria diferente para o setor de tecnologia que tem muito de capital de investimento. Mas o nosso setor aqui também, o nosso ecossistema é um pouco diferenciado, porque a maior parte das empresas e tecnologias atendem o que a gente chama mercado B2B, que é vender para as empresas. E as empresas, em qualquer cenário, especialmente desafiador, que a gente está vivendo aqui na economia brasileira, elas precisam de tecnologia, seja para crescer mais, seja para se tornar mais eficientes, criarem novas experiências para os seus clientes. Então, a gente continua bastante animado, bastante otimista, mas claro, não dá para ficar à parte de todo o cenário macroeconômico. A nossa expectativa é que os juros comecem a cair, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque nossas startups também, nossas empresas recebem investimentos de fora, para que a gente possa voltar a uma normalidade, continuar esse crescimento, talvez não naquela, não é Alexandre? Naquele tamanho que a gente viveu ali em 2021. Otimista, mas nem tanto. Otimista, mas nem tanto. É até bom que não seja tão, estava meio fora da normalidade. O cara chegava com um projeto inovador, já conseguia um, a gente fala que ideia, obviamente, não recebe investimento, mas estavam vindo projetos que você via que não tinham potencial de crescimento tão grande e já recebiam rodadas de investimento muito altos. Então, o que a gente vê também, Alexandre, aqui no ecossistema, são, nesses últimos anos, empresas estabelecidas adquirindo startups, porque hoje, a gente fala até de inovação, o que acontece hoje é que a inovação acontece muito rápido. Então, as empresas estabelecidas, muitas vezes, não conseguem fazer essa transformação sozinhas e elas adquirem startups justamente para ajudá-las nesse processo. Então, a gente viu no nosso ecossistema empresas mais estabelecidas comprando startups, ajudando a fomentar o setor, enquanto os investidores mais financeiros ficaram um pouco com o pé atrás em função, como o Alexandre muito bem colocou, do aumento das taxas de juros. Bacana, Alexandre. Você falou que vivemos um momento de retração, 2024 vai ser uma transição, mas falando de 2023, continuando nessa questão do balanço aí, o que a gente pode trazer de exemplos positivos aqui do Estado? Então, o que o Diego comentou dessa questão das fusões e aquisições, eu acho que foi a coisa que eu mais gostei, vamos dizer assim, porque eu prefiro ter, a gente brinca assim, tem os unicórnios, mas a gente tem os camelos, aí tem os outros bichos, vamos dizer assim, né? Eu prefiro ter 10 camelos, 50 camelos do que um unicórnio, porque movimenta muito mais o nosso ecossistema quando tem empresas com valor de mercado menor, gerando emprego, gerando renda. Então, esse ano foi um ano muito forte dessa questão de M&A. Então, o mercado ficou muito aquecido. Por quê? Como o valuation das empresas também baixou, ficou mais fácil uma empresa grande que tinha dinheiro em caixa comprar startups. Porque comprando startup, ela traz inovação para dentro dela, obviamente, e não só traz inovação, mas abre outros mercados. Então, é claro que cada grande empresa tem sua tese, né? Então, eu posso estar comprando para adquirir um novo canal de venda, para inovar numa área que eu não estou fazendo nada, por exemplo. Pode ser para comprar talentos, né? Porque às vezes uma startup, ela tem um time de talentos ali muito bom, eu quero trazer esse time para dentro, é mais fácil eu comprar a empresa e trazer ela inteira. Então, a gente viu isso acontecendo aqui no mercado brasileiro como um todo, mas aqui em Santa Catarina, a gente teve um... foi muito forte essa questão de fusão e aquisição. Dentro do nosso projeto do Startup EC, nos últimos 18 meses, foram em torno de 20 empresas compradas da nossa carteira de startups. Então, a gente tem... a gente trabalha com startups dentro do nosso programa de aceleração de startups. Todo ano, a gente seleciona startups, 50 startups por ano, e essas startups ficam agentes durante um programa. Então, assim, desse grupo de startups, nos últimos dois anos, praticamente, foram 20 empresas comprados, né? Várias delas sendo compradas aqui no estado, né? Então, a gente estava comentando de um case aqui, que é a Softplan. A Softplan é uma grande empresa aqui do nosso ecossistema, né? É uma dessas empresas tecnologias fundadas na década de 90, né? E que foi uma startup em algum momento, né? Então, quando o Marafon lá e o time montou a Softplan lá em 80... 91, acho que é a Softplan, acho que de 90... Quando a Softplan foi fundada, ela era uma startup. Só que a gente não usava esse nome ainda, startup, principalmente, mas o que era a Softplan na década de 90? Era uma startup. A empresa cresceu absurdamente nos últimos anos. Ela foi totalmente ainda no bootstrapping, a gente fala, ela nunca... eu acho que ela nunca recebeu investimento de investidores de fundo VC. Ela sempre foi da própria... dos próprios fundadores. Foi esse crescimento todo aconteceu com o próprio recurso da própria empresa, né? E, nos últimos anos, houve um movimento da Softplan de começar a comprar startups, né? E duas delas, né? Eu tenho... fazem parte da carteira, né? A Prevision foi uma, a Referra foi a outra, ambas também da Cate, né? Foram startups que foram compradas pela Softplan. Então, e esse mercado, né? Vamos dizer assim, de M&A foi muito forte aqui no estado, né? Então, muitas startups foram compradas, a Feeds foi comprada, a Exact Sales foi comprada. Então, assim, a gente vê um mercado superaquecido e isso é super positivo para o nosso ecossistema, né? Eu prefiro que tenham mais cases desses, de empresas sendo vendidas por 50, 60, 80 milhões, 100 milhões de reais, porque movimenta todo o nosso ecossistema. E, normalmente, esse empreendedor que vendeu a sua startup para uma grande empresa dessa, ele fica ali seus dois, três anos. Normalmente, ele volta depois com outro empreendimento, montando outro startup. É muito engraçado, né? Porque o empreendedor, ele é um bicho estranho, né? Porque, assim, ele ficou ali a vida toda, vendeu a empresa, agora vou acalmar. Dá seis meses... Eles falam todos para mim, agora vou pegar um ano sabático, né? Vou ficar um ano agora sem fazer nada. Cara, não dá três meses, ele volta a empreender novamente, né? Então, é muito interessante isso. Diego, a gente vai falar dos aspectos positivos também na setor de tecnologia e, principalmente, no próximo bloco, eu quero trazer a questão da reforma tributária, como é que isso vai impactar no setor de tecnologia aqui no Estado também. Mas, antes, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no Santo Inovação e já volta aqui na TVA com esse papo aqui com o Diego e com o Alexandre. Voltamos já. Voltamos com o programa Santo Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo aqui o Alexandre do Sebrae, também aqui o Diego da ACAT e abordando aí o balanço de 2023 e também as projeções para 2024 nesse setor tão importante. E a gente terminou o bloco anterior falando aqui para o Diego, deixando a bola quicando aqui, sobre a reforma tributária, que é bem importante, até antes aqui nos bastidores a gente estava conversando sobre, né? Que esse ano de 2023, talvez ano que vem aí, definir e que impacto isso vai gerar no setor de tecnologia aqui no Estado. Bom, primeiro, nós somos totalmente favoráveis a uma reforma tributária, algo que há décadas vem sendo discutido no Brasil, porque nós vivemos um verdadeiro manicômio tributário no Brasil. As empresas gastam milhares de horas. Acontece é que hoje, pelos cálculos que nós estamos fazendo, o que está posto hoje no Congresso Nacional, o setor de tecnologia, ele vai correr um aumento na carga tributária que vai ser repassado para a ponta, o que vai encarecer os valores de serviço. Então, quando a gente fala que tecnologia é portadora do futuro, nós vamos falar daqui a pouco sobre inteligência artificial, como isso está impactando as empresas, isso vai fazer com que as empresas, no final, o governo, até pessoas físicas, vão ter um custo mais caro para se adquirir essa tecnologia e tendem a diminuir o consumo de tecnologia, justamente indo de contramão ao que ocorre no mundo inteiro. No mundo inteiro, eles estão incentivando a vinda das empresas de tecnologias com incentivos fiscais, facilitando a vida do empreendedor, com crédito, incentivos à inovação. Então, a nossa preocupação é que daqui a pouco a gente sofra uma concorrência internacional muito grande e as empresas aqui, para tentarem competir, daqui a pouco vão para fora do país. O que seria muito ruim por um ecossistema como o de Santa Catarina, que foi criado com tanto esforço nos últimos anos, décadas, e está crescendo tanto, gerando empregos. É um setor que gera empregos, bastante empregos, empregos de qualidade, que paga em média três vezes mais do que os demais setores, que isso faz com que pressione menos o Estado. E é um, como falei, um setor que acaba impactando todas as demais indústrias. Acaba impactando o agronegócio, a saúde, a educação. Então, é uma matéria extremamente importante, nós estamos extremamente preocupados. E a reforma tributária também traz um outro problema para algumas cidades, como Florianópolis, pelo fato que o imposto será arrecadado no destino. Então, existem estudos que uma cidade como Florianópolis, que gera mais do que consome serviços, acaba, pode ser prejudicada aí, talvez em dezenas, centenas de milhões de arrecadação. Então, é um assunto muito sério, que a gente está debatendo. A Cate está representando o setor em Brasília, em diversas audiências públicas, tentando sensibilizar os senadores para que o setor de tecnologia, por ser um setor diferenciado, que possa ter um tratamento também adequado e diferenciado. Por se tratar aí de 6% do PIB de Santa Catarina, que você trouxe no bloco anterior aí, os senadores catarinenses, que representam Santa Catarina, estão fazendo alguma pressão com relação à mudança nesse... Todos os três senadores, nós conversamos com todos os três senadores, eles são favoráveis, estão nos ajudando. Acontece que nós temos 81 senadores. E, obviamente, o setor de tecnologia, ele tem uma representatividade em Santa Catarina maior que nos outros estados. Então, esse é o desafio. Então, quando nós estamos no Senado, existem outros setores que também estão tentando brigar aí por algum tratamento diferenciado. Por isso que a briga é bastante árdua, mas a gente precisa atuar sobre o... E não falando só de Santa Catarina, de novo. O setor de tecnologia, ele impacta o país inteiro. Ele ajuda, olha quantos empregos a gente gera. Todas as empresas hoje têm, de certa forma, tecnologia presente. E é um setor bastante, Felipe, inclusivo. Porque hoje você consegue capacitar um jovem, um programador, e ele sai ganhando 3 mil reais. O que isso acaba sendo uma realidade muito diferente da comunidade que ele convive. Isso acaba impactando toda a comunidade. Então, tecnologia, não só no Brasil, mas no mundo, ajuda muito a impulsionar o desenvolvimento econômico e social de qualquer nação. Então, a gente precisa ficar muito atento e atuar e tentar a sensibilização aí do Congresso Nacional para que a gente possa ter algum tipo de mudança. O programa de hoje, a gente está falando de balanço de 2003 para a gestão de 2004. A reforma, na verdade, é tanto o balanço, porque faz parte do ano de 2003, mas principalmente projeção, porque é dali que vai surgir todo o futuro do setor, se a gente conseguir modificar isso. Sim, e vai existir um prazo de transição, mas as nossas empresas começam a receber e-mails de outros países, de empresas de contabilidade jurídicas de outros países aqui da região. Vou citar Uruguai, Paraguai. Olha, eu sei que vocês possivelmente vão ser impactados na reforma tributária. Nós temos aqui todos os incentivos e a gente sabe que o setor de tecnologia não é tão difícil assim de se mudar. Basta ver o que aconteceu na pandemia, que da noite para o dia nós fomos todos para casa. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos desenvolver tecnologia aqui no nosso país. A gente quer ser gerador de tecnologia e não consumidor de tecnologia. Com certeza. E acaba impactando nas startups também. Em todos. Então, a reforma impacta. A gente está falando de balanço. Outro balanço importante que a gente teve aqui é a própria falta de mão de obra do setor. Hoje ainda é um setor que tem déficit de vagas. Tem muita vaga em aberto ainda. Pouco talento. É, enfim. Porque tem pouca... Ainda a quantidade de pessoas para trabalhar nessas empresas, apesar que você consegue capacitar, e é o que a gente tem mais visto agora dentro do nosso ecossistema, são iniciativas para trazer mais jovens para estudar programação, estudar cloud, de estudar ferramentas para poder trabalhar nessas empresas tecnológicas. Porque, além da reforma tributária estar trabalhando, tem o mercado internacional, que com a pandemia, com o home office, por exemplo, muitas empresas de fora começaram a contratar talentos do nosso Estado. Teve uma época, recentemente eu conversei com alguns empreendedores e perguntaram, quem é que está ainda... Quem é que rouba mais talento aqui? Cara, o problema não está mais aqui no Estado. Não é a empresa A que paga mais que a empresa B que tira. É lá fora, porque o cara começa a receber... Ao invés de receber 3 mil reais, o programador recebe 3 mil dólares. Vezes 5. Isso impacta não só as empresas daqui com relação a ter talentos, mas também impacta o próprio surgimento de novos startups. Porque se você pega um programador, por exemplo, que tem ali uma ideia de montar um negócio, de montar as suas startups, só que ele está recebendo 3 mil, 4 mil dólares para começar a carreira dele, qual a vantagem... Por que ele vai querer empreender? Se no mercado ele consegue trabalhar em casa, de frente para a praia, ganhando em dólar? Então, tudo isso tem que ser colocado. Para que apostasse tenha uma garantia. Então, esses nomes digitais, que é o que a gente vê aqui, e Floripa, tem muita essa característica, muita gente se muda para Floripa, por causa da qualidade de vida e tal, só que muita gente aqui está trabalhando para empresas... Eu conheço muitos amigos meus que trabalham para empresas de fora, recebendo em dólar ou em euro. Então, é um outro fator também que aconteceu muito. Claro que agora teve o lay-off, que teve muita gente sendo mandada embora, aquilo que a gente comentou, aquele equilíbrio. Então, meio que deu uma normalizada, mas é também algo que a gente tem que estar no nosso radar. Como que a gente atrai novos talentos, como é que a gente treina novos talentos aqui. A Cate faz um trabalho fenomenal de capacitação de jovens. A gente tem o Floripa Mais Tech aqui em Florianópolis, que é uma ação muito forte aqui do nosso estado. Então, a gente tem que ter mais incentivo ainda para criar essa mão de obra para essas empresas, porque tem muita vaga em aberto, mas as pessoas precisam estar capacitadas. Tem esse déficit ainda no mercado. Bacana, bacana. Com relação à inteligência artificial, que em 2023, inclusive, já foi tema aqui do Programa Santa Inovação, só se falava disso, inteligência artificial, como se tivesse surgido esse ano. Não, mas ela já está presente há bastante tempo. A questão do chat GPT e tudo mais. Como que isso modificou o setor nesse ano de 2023 e as projeções para frente? Olha, Felipe, existe bastante empolgação com a inteligência artificial. Naturalmente, a gente só está no início dessa jornada, então você percebe que ainda poucas empresas, geralmente a gente fica restrito às grandes empresas, que conseguem hoje ter investimento forte para esse tipo de tecnologia. Mas o que particularmente eu acredito, isso vai transformar, de fato, os negócios, vai transformar a sociedade. E eu sou um otimista, por natureza, acredito para o bem. Então, pensa, você falou da saúde, agora há pouco, a gente tem no Brasil um sistema de saúde que a conta não fecha. As empresas hoje estão lidando com planos de saúde com aumentos cada vez mais excessivos. O SUS deveria receber mais investimentos do que recebe hoje. e acontece que a conta não fecha, então você tem que atuar, por exemplo, na prevenção. Então, a tecnologia, a inteligência artificial pode ajudar muito nessa questão da apuração dos dados, da correlação dos dados. E é assim na educação, em todos os demais setores, tornando as empresas mais produtivas, nosso agro mais produtivo. Então, mas não se limita à inteligência artificial. A gente tem um novo modelo de trabalho agora pós-pandemia, um modelo híbrido que as empresas estão buscando entender qual é a melhor experiência também para seus colaboradores trabalhar tanto presencial quanto remotamente. A preocupação da cibersegurança. Hoje, com o mundo cada vez mais digital, naturalmente as pessoas e empresas ficam mais expostas. Então, por isso que eu sou também otimista com o setor de tecnologia daqui para frente, fazendo esses ajustes importantes que o Alexandre comentou, mas é um setor portador de futuro que nosso estado aqui, Santa Catarina, fez decisões corretas lá atrás de investir nesse setor e que deve continuar cada vez mais investindo. Inclusive, esse ano nós tivemos a criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui no estado. Movimento muito importante porque você começa a dar foco e a gente sabe que quando você coloca foco em uma coisa, a coisa se expande. Então, eu olho para frente, desafios sempre tem. Aliás, nós estamos no Brasil, senão não seria Brasil, se não tivesse desafios, mas eu vejo de uma maneira bastante animadora o nosso setor daqui para frente. Mas nesse final de ano, você está Santa Catarina, Brasília, Santa Catarina, Brasília... Santa Catarina, Brasília. Faz parte, né? Essa via sacra. Fazer essa via sacra, mas como eu falo, é uma luta que a gente acredita muito. Então, é uma luta gostosa de fazer. Bacana, bacana. Alexandre, fala-se muito também em questão, né, nesse ano de sustentabilidade, veio o termo ESG, que também está bastante em voga, né? No setor de tecnologia também não é diferente, até porque também se fala muito em sustentabilidade nesse setor. Como é que você enxerga essa questão? Acho que são temas que deveriam ter sido tratados há muito tempo, na verdade, né? Toda a parte do ESG, governança, tudo que envolve sustentabilidade, eu acho que tem serviço. O bom do nosso setor é que ele é uma economia limpa, por exemplo. Quando a gente fala do setor de tecnologia, né? Por isso que é bom a gente falar de tecnologia, a gente só vê coisas boas, né? Então, assim, resolve grandes problemas, tem déficit de vaga, então, assim, movimenta todo o... resolve dores de todos os setores. Então, são sempre coisas positivas, né? E o ESG é algo que tem sido tratado muito forte, não só nas empresas de base técnico, mas no mundo todo, na verdade, né? É uma pauta super forte, não é nem pauta, né? Eu acho que é obrigação de toda empresa, né? Cuidar bem da parte de governança, todos os escandos que a gente teve, se tivesse uma boa governança, não teríamos todo esse problema. E a parte de sustentabilidade, né? O que eu vejo, no Summit, né? Que a gente acabou de organizar, tinha uma trilha específica sobre isso, era uma das trilhas que mais foram concorrer, teve concorrida, né? Durante o evento, né? Então, toda essa questão também de diversidade, de inclusão, que é uma pauta muito forte, né? A gente sabe que empresas inclusivas, normalmente, são mais inovadoras, geram mais resultados, né? Então, é um tema que não tem volta, né? Eu acho que cada vez mais as OSDs, os 17 níveis, vão ser colocados em pautas em todas as empresas, tanto de base tecnológica, quanto de base tradicional, né? E é isso, na realidade, não tem volta, né? E que bom, né? Que bom que a gente está tomando mais atenção a esses pontos, né? Bacana. E antes das nossas considerações finais, eu quero chamar também para participar aqui do nosso tema, do nosso programa, o Jorge Dousan, trazendo um comentário sobre esse tema, esse balanço de 2023 e projeções para 2024. Jorge, é contigo. Olá. Em um mundo que se transforma em uma velocidade vertiginosa, a inovação se torna a bússola que guia nossos progressos em períodos de mudança. Entender a inovação e refletir sobre os novos cenários que o novo ano provoca é importantíssimo nesse momento, afinal, já estamos nos despedindo de 2023. Inovação é a capacidade de transformar ideias em soluções criativas impactantes, impulsionando o progresso e a evolução em todos os setores. Ou seja, a criatividade só não basta para a inovação. Em nossos programas, sempre apresentamos o impacto de grandes ideias e o quanto estas modificaram seus setores. E é isso que caracteriza a inovação. A inovação é catalisadora da mudança, a força motriz que impulsiona a nossa sociedade a evoluir, prosperar e se adaptar a desafios emergentes. À medida que nos aproximamos do ano de 2024, é vital entender como os novos desenvolvimentos tecnológicos tecnológicos, sociais e econômicos irão moldar nosso mundo. Em primeiro lugar, consideremos a tecnologia. A inteligência artificial, a computação quântica, a internet das coisas e muitas outras inovações continuam a revolucionar nossa maneira de viver e trabalhar. Em 2024, essas tecnologias estarão mais integradas em nossas vidas do que nunca. devemos estar preparados para os desafios e oportunidades que elas apresentam, desde a automação de tarefas até a coleta de dados em larga escala. Além disso, não podemos ignorar os avanços nas energias limpas e na sustentabilidade. O ano que se inicia será crucial para a transição para fontes de energia mais sustentáveis e a redução das emissões de carbono. A inovação desempenhará um papel fundamental nesse processo e é imperativo que estejamos cientes das últimas tendências e investimentos nesse setor. A inovação também afeta a nossa economia. Startups, empreendedorismo e modelos de negócios disruptivos estão mudando a paisagem empresarial. A flexibilidade e a capacidade de se adaptar a novos modelos de negócios são cruciais para o sucesso. Em 2024, a capacidade de inovar será uma vantagem competitiva ainda maior. No entanto, a inovação também se estende ao setor público e à forma como a nossa sociedade funciona. Políticas inovadoras e governança eficaz são essenciais para enfrentar desafios complexos como a igualdade, a educação e a saúde. Devemos refletir sobre como as inovações podem ser usadas para abordar questões sociais e criar um mundo mais justo e igualitário. A reflexão sobre a inovação nos permite identificar os desafios éticos e sociais que podem surgir. A ética na inovação é uma questão cada vez mais premente. À medida que enfrentamos dilemas morais relacionados a questões como privacidade, automação e mudanças na força de trabalho. Nós, como sociedade, temos o poder de direcionar a inovação para alcançar nossos objetivos mais amplos. E isso começa com reflexão e o diálogo. Que este novo ano seja um tempo de introspecção em ação. Que possamos abraçar os desafios e as oportunidades da inovação e que tenhamos a capacidade de trabalhar juntos criando um futuro mais brilhante. Que venham os novos cenários. Obrigado, Jorge. Voltando aqui então para encerrar o programa de hoje vou começar com você. Diego, quais são as suas considerações finais sobre esse tema de hoje do Santa Inovação? Primeiro, obrigado pela oportunidade, Felipe. Eu convido aqui os jovens a entrar para esse setor de tecnologia. Como a gente falou aqui existem muitas vagas existem muitos programas a gente tem um ecossistema aqui que é referência para o Brasil nós temos uma associação forte com o Macate temos o Sebrae de Santa Catarina que é representado pelo Alexandre que é uma referência também no país então a gente tem toda uma estrutura para apoiar os jovens seja no caminho do empreendedorismo criar sua empresa de tecnologia ou se preparar para as novas profissões do futuro e ter uma carreira promissora e poder se desenvolver em uma carreira que não tem mais volta a gente só olha para frente. Perfeito. Suas considerações finais, Alexandre? Bom, primeiro é um prazer estar aqui sempre batendo papo sobre tecnologia contigo aqui também o bate-papo foi muito bom cara, assim o grande acho que talvez a grande demanda que eu faço aqui nesse programa é talvez a academia está mais próxima da gente a gente acabou não se aproximando nem falamos desse tema foi tão boa a conversa que acabou voando mas assim eu ainda sinto que as universidades a academia ela está muito longe do ecossistema de tecnologia a gente tinha ter uma aproximação maior a gente vê alguns professores alguns alunos tentando encabeçar a estipulação mas a instituição a academia a universidade ela ainda está afastada do ecossistema e a gente viu o nosso ecossistema quando surgiu teve um trabalho muito forte por exemplo da academia da universidade tiramos aqui como exemplo a fundação CERT dentro da universidade federal então assim o que eu vejo nos últimos anos é que houve um afastamento da academia principalmente do ecossistema a gente tem que talvez fazer um trabalho de voltar a trazer as universidades para dentro do ecossistema então não é nem um não é um insight é uma provocação que eu faço aqui para que as universidades estejam mais próximas do ecossistema de inovação aqui de Santa Catarina Perfeito obrigado Alexandre obrigado Diego e obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa de inovação aqui pela TVA até o próximo programa